E aí gurizada, beleza? Bem-vindos ao canal Ensino de Potência, eu sou o Eduardo e nesse vídeo eu vou estar falando para vocês se valeu ou não valeu a pena fazer engenharia. Já que eu estou no nono período, já estou perto de me formar, só falta mais um ano, na verdade seis meses de matérias, mais seis meses de estágio para então eu colar grau. Então muitas pessoas vão me perguntar, Eduardo, valeu a pena fazer engenharia? Vale a pena fazer engenharia? Qual a sua opinião sobre isso? Devido a isso, nesse vídeo eu estou dando a minha opinião sobre o que eu acho, se valeu ou não valeu a pena fazer engenharia. Mas antes disso eu peço para você que deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal que isso é muito importante para mim. Ajuda muito o crescimento do canal para que assim eu possa cada vez mais propagar mais conhecimento e propagar informação. Então por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal que assim você vai estar me ajudando muito, beleza? Então claro para o vídeo. Então gurizada, como eu estou no nono período, já estou no último período de matérias, tenho mais seis matérias para fazer, depois eu tenho no ano que vem, nos últimos seis meses de curso, tenho que apresentar o TCC2 e também fazer o estágio, eu já posso dar a minha opinião se eu acho que para mim valeu ou não valeu a pena fazer engenharia. Para mim, eu acredito que valeu muito a pena fazer engenharia. Por quê? Porque eu consegui ver quais são as áreas da engenharia elétrica que eu mais me identifico. Já que a engenharia elétrica é um curso que tem uma área de atuação gigantesca, tem um leque de possibilidades enorme. Por isso, dentro da faculdade, dentro da graduação, eu consegui me identificar, consegui ver quais que eram as áreas que se eu for um dia trabalhar na área ou empreender, seriam essas as áreas que eu com certeza iria. Que no caso são a área de eletrônica e automação industrial. Deixando um pouco a parte de sistema de potência e geração para o outro lado e eficiência energética, a parte de automação e de eletrônica são aquelas duas áreas que eu mais gostei, que eu mais me identifiquei durante todo o curso. Então, por isso, em relação à área do curso, à área profissional, a faculdade conseguiu me dar isso, conseguiu fazer com que eu decidisse, escolhesse quais seriam as duas áreas que eu seguiria, que eu trabalharia. Que é a área de eletrônica e a área de automação. Porque eu tenho mais, hoje em dia, a visão de querer trabalhar com o professor e querer trabalhar com esse negócio de lidar com as pessoas, trabalhar com o público. É algo que eu me interesso mais, é algo que eu consigo me identificar mais, que eu me sinto mais feliz. Por isso que eu não vou seguir necessariamente como engenheiro. Lógico, se eu tiver a oportunidade, tiver uma boa oportunidade, com certeza eu seguiria. Mas, hoje em dia, eu me vejo mais trabalhando com o público e trabalhando como professor. Porque é algo que realmente eu gosto mais. Porém, todas essas oportunidades de conhecer isso, começar a lidar com isso, eu tive na faculdade. Dentro da faculdade que eu comecei a dar aula, dentro da faculdade que eu comecei a lidar com pessoas, com o público. Por isso, eu vi que eu realmente gosto disso. Que eu realmente me identifico. Então, devido a isso, devido a essas experiências que eu tive dentro da graduação, por meio de projetos sociais, projetos de professor, cursinho dentro da faculdade, e tantos outros projetos de extensão, eu vi que realmente a parte com qual eu vou ser um ótimo profissional, foi a parte de lidar com o público e ser professor. Que é exatamente o que eu já estou fazendo, o que eu estou fazendo agora. Mas isso tudo, eu aprendi dentro da faculdade, mesmo sendo uma faculdade de engenharia, dentro da faculdade tem diversos projetos, com estes projetos, que eu consegui aprender isso. Por isso, realmente, para mim, valeu muito a pena fazer engenharia, valeu muito a pena fazer faculdade. Então, por isso, eu me tornei um professor melhor, me tornei uma pessoa mais capacidade, mais capacitada, com um leque de possibilidades para eu poder trabalhar maior. Eu tenho mais possibilidades, eu tenho mais coisas que eu posso fazer, não apenas como engenheiro, mas sim como outras e tantas outras atividades que eu posso executar. O que eu aprendi exatamente dentro da graduação, durante o período de graduação. Então, por isso, eu falo para vocês, não adianta apenas você fazer faculdade, estudar as matérias e só. Você tem que buscar por mais experiências, buscar por coisas novas, porque é exatamente nessas coisas novas que você pode se encontrar. Você pode se encontrar, você pode ver realmente o que você quer fazer depois de se formar. Então, eu falo para vocês, estudem muito para as matérias, façam as coisas da faculdade, mas tentem trabalhar, tentem participar de projetos de extensão, projetos extra classe, extracurriculares, que esses projetos podem trazer coisas muito positivas para você. Além disso, por meio desses projetos, eu também desenvolvi uma capacidade de liderança, uma capacidade de lidar com as pessoas. Para quem não sabe, não sei se eu contei aqui já no canal, antes de entrar na faculdade, eu era uma pessoa muito antissocial, eu não conseguia lidar com as pessoas, eu tinha problema de ansiedade, problema de depressão. Para vocês terem uma ideia, eu não conseguia ir no mercado, pagar a minha compra sem ficar tremendo, sem me sentir nervoso. E tudo isso eu consegui superar, eu consegui vencer dentro da faculdade, por meio dos projetos, por meio dos meus amigos, das pessoas que eu conheci. Então, eu falo exatamente isso para você. Siga o seu curso, siga o seu sonho, faz o curso que você gosta, estude todas as disciplinas e as coisas da sua faculdade, mas tente participar de projetos fora dela também, que é muito importante para você como pessoa e também como profissional. Então, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu digo para vocês, para mim, com certeza, valeu a pena fazer faculdade de engenharia, eu consegui aprender muitas coisas sobre engenharia, sobre a parte técnica da engenharia, também conseguir participar de projetos da engenharia e também fora dela, além de participar de seminários, publicar trabalhos, pesquisas científicas e tantas outras coisas. Eu consegui desenvolver muita coisa dentro da engenharia, mas também fora dela, por meio dos projetos de extensão. Então, eu falo para vocês, para mim, com certeza, valeu a pena fazer engenharia. Se eu pudesse começar, eu faria tudo exatamente igual como que eu fiz nesse curso. Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Se você quer dar sua opinião ou dar uma outra sugestão de vídeo, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza eu estarei lendo e respondendo para você o mais rápido possível. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal, isso é muito importante para mim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho. E, é claro, curta a minha página no Facebook e sigam no Instagram. Os links estão aqui embaixo na descrição. Obrigado a todos que assistiram, bons estudos para vocês, um grande abraço, valeu e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho